Olá! Você que curte o canal, deixe o seu like, ajuda a bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! Pessoal, vamos treinar hoje em sequências diferentes com o mesmo dedilhado. Ok? A primeira sequência é em Ré maior. A segunda sequência a gente vai fazer em Dó maior. A terceira sequência é em Sol maior. A quarta sequência harmônica nós vamos começar no acorde de Lá maior. E vai cair algumas pestanas. A quinta sequência começa no Mi maior. E termina aqui no Mi. A sexta sequência a gente vai começar aqui no Fá maior, que é a pestana. A sétima sequência harmônica começa aqui no Sol maior. Nossa oitava sequência harmônica começa no Ré maior. A nona sequência harmônica começa aqui no acorde de Dó maior. A décima e última sequência começa no acorde de Lá maior. Cada sequência que a gente tocou estava numa tonalidade. Foram dez sequências. Procura nas músicas que você está tocando, observar qual tonalidade está e se esses acordes aparecem. Ok? Gostou da dica? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho